Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar com vocês mais este vídeo. Tem muitas pessoas chegando no canal, usuários novos com iOS, pessoas que estão começando agora com iOS e muitas dúvidas surgem, né? Muitos estão perguntando para mim, tem como eu deixar marcado para não receber notificações na tela bloqueada? Tem como eu desativar notificações do app ali que eu não quero que mande notificações para mim? É claro que tem, é muito fácil de você fazer esta configuração, tá? Então você vai ali em ajustes, tá? Esta engrenagem aqui, você clicou em ajustes, aqui já vai estar escrito, tá vendo? Notificações, você entrou aqui. Aqui está todos os apps que você tem instalado no seu iPhone, tá? Está todos eles aqui. Agora, vamos dar um exemplo. Olha, eu não quero que o AliExpress me mande notificações. Então, você entra ali no app. Então, está tudo aqui, ó. Tá, ó. Você desmarca, ó. Desmarca. O que vai acontecer? Ele não vai ficar trabalhando em segundo plano para te mandar notificações. E se você quiser saber se te mandou um aviso, alguma coisa, você clica no app. Quando você clicar no app, aí ele vai trabalhar para gerar a notificação para você, tá? Então, se você desmarcar, não adianta você ficar olhando para a tela esperando chegar a notificação, porque não vai chegar. Porque você desmarcou esta opção aqui no menu, tá certo? Mas se você marcou aqui, você vai receber notificação, tá? Tem a opção com som, aviso no ícone, mostrar na tela bloqueada, que é esta tela aqui, tá bom? Então, você deixa marcado se você quiser e, enfim, tantas outras opções que você tem aqui. Aqui também você marca, ó. Se você quer temporário e quando, né, só desce aqui na tela, fica um pouco e sobe. Ou se você quer deixar aqui, ó. Tá vendo? É tudo muito simples, persistente, que ele fica aqui em cima. Ele só sai se você clicar para abrir a notificação ou se você der aquela puxada para cima. Tá certo, pessoal? E assim você marca aqui, ó, o que você quer receber notificações ou não. Lembrando que quanto menos apps trabalhar em segundo plano, melhor vai ser para o seu iPhone e para a sua bateria. Você vai ter uma bateria que vai durar aí por mais tempo, vai permanecer mais tempo longe da tomada. É claro que os apps aí que você usa no cotidiano, no dia a dia, não vale a pena você desmarcar. Porque às vezes você precisa receber uma mensagem importante, alguma coisa. Mas os demais, assim, tem muita coisa que dá para desmarcar. Mas isso fica aí ao seu critério. Tá certo, pessoal? Se você gostou deste vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o link deste canal. Nos ajuda neste projeto, tá bom, pessoal? Se hoje não foi bom, amanhã será, sim, muito melhor. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.